E, meus amigos, mano, hoje começando mais um videozão pra vocês, aqui, mano, no canal do Lada Horn, que é o seguinte, rapaziada, hoje, mais um esconde-esconde premiado nessa casa, mano, de iPhone 11, rapaziada, mano, iPhone 11 lacadinho, mano, mano, é o seguinte, acabei de fazer um esconde-esconde premiado aqui, e, velho, o Gabs levou pra casa um iPhone iPhone 11, mano, Gabs, 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 mano, é o seguinte, rapaziada, quem tá patrocinando tudo isso, mano, esse esconde-esconde premiado que vale muita grana, é a Blaze, é isso mesmo, rapaziada, a Blaze, mano, tá fortalecendo a gente com esses vídeos diferentes, que eu sei que vocês gostam, e essa rapaziada aqui também, mano, então é o seguinte, pra vocês que não conhecem a site da Blaze, mano, vem comigo. Bom, rapaziadinha, antes de começar esse mega esconde-esconde premiado valendo um iPhone 11 lacrado na caixa, eu quero apresentar pra vocês, mano, o site da Blaze, mano, o site da Blaze, mano, é um site pra maiores 18 anos, onde você pode jogar, e sim, mano, fazer uma grana aí jogando, tá ligado? É um site pra você se divertir em jogar, passar o tempo, ganhar dinheiro, tá ligado? Muito massa de jogar aqui no site da Blaze, e eu falo pra vocês, não usem o dinheiro que você precisa, tá ligado? Mano, usa pra se divertir, usa pra jogar, não vai pegar aquele dinheiro que você precisa pra pagar um aluguel ou uma conta muito importante, e vai que você perde, tá ligado? Então, mano, não é pra você pegar desse dinheiro, pega um dinheiro que tá sobrando. Seguinte, aqui no site da Blaze, mano, eu vou ensinar vocês a fazer o grande depósito pra você começar a jogar. Mano, o modo mais rápido é o PIX, mano. Você fazendo o PIXzinho já cai direto aqui na sua banca do site da Blaze, aonde você já pode começar a jogar. Então, mano, PIXzinho, cai na hora, tem Visa, Master, PICPay, mano, transferência bancária. Esse aí demora um pouquinho pra cair, o modo recomendado é o PIX, coloca só a quantia que você deseja lá, e bora jogar na Blaze, rapaziada. Gente, eu vou começar uma jogada aqui agora, no modo Crash. Mano, coloquei mil reais aqui na quantia, e o jogo se consiste que eu tenho que retirar meu dinheiro antes do jogo crashar. Esse aqui é o multiplicador dele, tá subindo. Mano, eu vou tirar no dois, vou tirar no dois, vou fazer o dobro. Tirei, tirei, mano, 2,190. E crashou no 2,59. Se eu deixasse mais um pouquinho, eu perdi meus milão, tá ligado? Então, mais uma. Só que esse aqui eu vou tirar mais rápido. Ó, subiu, 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 eu vou tirar já 1,5. Vou tirar, vou tirar. Tirei, pronto. Mano, esse é o esquema. Pegou o esquema? Você tem que retirar o dinheiro antes do jogo crashar. Ó, agora ele estaria subindo. Poderia ter deixado mais? Poderia. Mas vai que eu perdo. Não quero perder, não. Mano, olha, subiu bastante esse, gente. Você tá doido? Subiu muito. Mano, ele crashou no 6,7. Mano, ele subiu bastante esse. Eu vou em mais uma. Ganhei 1,500 já. Mano, agora eu vou mostrar pra vocês o modo double. Ali no modo crash eu já ganhei 1,500 reais. O modo double é muito massa, porque é uma roleta, tá vendo que a roleta tá rodando? Tem três cores. Tem a vermelha, a preta que é multiplicado por 2 o seu dinheiro e a branca que é multiplicado por 14. Se você acertar a cor branca, rapaziada, mano, você estourou no norte, tá ligado? É muito, muita grana. Vou colocar aqui uma quantia de 500 reais. Aqui você olha o gráfico, tá caindo bastante cinza. Muito preto, né, na verdade. Eu vou colocar aqui na cor preta. Coloquei quentinho. Se cair na cor preta, então, eu ganhei 500. E tá rodando, tá rodando. Preto, 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 preto. Toma, rapaziada. Mano, como? Que como? Eu escolhi a cor certa, tá ligado? Eu poderia ter muito escolhido a outra cor. Só que minha intuição falou pra mim na cor preta. Vai, eu vou em mais uma na cor preta, mano. Vai, fui na cor preta. Tá rodando, tá rodando. Vai, vai, vai. Preto, 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 preto. Ai, vermelho. Vermelho, mano. Mas não tem problema. Não tem problema. Que agora eu vou colocar mil reais. E eu vou na cor preta de novo. Vai, vou na cor preta. Que eu já ganhei 500. E agora eu perdi 500. Então se eu ganhar, vou ganhar mil. Então, marcha. Aí. Rodando, rodando. Rapaziadinha. Bora, 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 bora. Vai, vai, vai. Chama, rapaziadinha. Vai, vem mil real pra minha conta, rapaziada. E tem ideias, mano. Às vezes você perde, às vezes você ganha. O ideal é sempre ganhar. É por isso que eu tô mostrando pra vocês. Mano, eu sou muito bom na Blaze, mano. Eu sou um dos melhores pessoas da casa aqui que joga Blaze e ganha uma grana, tá ligado? Vou mostrar pra vocês agora um novo jogo que eu gosto muito também, que é o Mines. Mano, o Mines se consiste nesse campo minado aqui. Tem vários diamantes nessa... Nesse quadradinho aqui, nesse quadradinho aqui. Tem vários diamantes. E você tem que achar diamante e não pode achar bomba, tá ligado? Então aqui a quantia... Eu vou deixar mil reais mesmo. E aqui é o tanto de mina. O que serve as minas? Quanto mais mina tem, mais vai multiplicar o diamante que você acertar. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui... Mano, tava cinco. Mano, eu tenho que... Eu vou fazer uma loucura, só que eu vou fazer com menos dinheiro. Eu vou colocar aqui... Dez minas, num valor de quinhentos reais. Comecei o jogo. Se eu clicar uma vez na mina aqui, eu vou pegar o dinheiro. E pronto. Se não, eu coloco menos mina. Vai. Ou! Só de eu ter acertado, eu já ganhei 200 reais. Tá com 777? Uma uma. Uma uma. Perdi. Nossa. Eu deveria ter tirado, tá vendo? O olho gordo não pode, rapaz. Não pode ter olho gordo. Eu vou colocar cinco minas aqui e eu vou recuperar esse dinheiro. Fica vendo, ó. Opa. Achei uma. Achei duas. Achei três. Vai, mais uma. Achei quatro. Retirei meu dinheiro. Mil e duzentos reais. Mano, tá recuperado. E é assim, mano. Você tem que, tipo... Você não pode ter muito olho gordo. Você não pode querer ficar jogando e ganhando dinheiro. Você tem que parar. Aquela hora já era pra me ter parado. Uma só já tava bom. Vou colocar mil reais agora. E vou colocar quatro minas. Gente, se eu pegar uma bomba aqui agora, eu perdo mil. Mas se eu achar as minas, eu ganho muita grana. Mano... Uma uma. Só uma uma. Boa. Boa, boa. Mano, tamo indo muito bem, rapaziada. Tamo indo muito bem. Esse aqui é blaze, mano. Vem comigo. Vem comigo que eu te ensino. Tá bom? Vai, bora a maúminha. É... Onde que eu clico? Onde que eu clico? Começar pelos cantos. Ai. Foi. Dois. Três. Quatro. Vai, mais uma. Só uma uma. É esse maúma que não pode, gente. Ó. Vamos ver. Uh! Dois e quatrocentos. Retirei. Mano, boa. Boa pra nós. Mano, vamos jogar aqui... Eu vou fechar o olho e vou... Cinco, então, aqui no... No branco. Vai que cai. Mas esse dinheiro aqui é igual eu falei. É o dinheiro que eu não vou precisar. Já ganhei bastante. Mas vai que cai. Tá ligado? Eu tô aqui pra zoar, mano. Tô aqui pra... Vai que eu ganho. Tá ligado? Vem, vem, vem. Vem, branco. Mano, se cair branco eu casco. Ah, não caiu. Mas se cair você ia cascar. Mano, vamos colocar aqui, então. Quentinho. Vamos ver. Mano, ou eu escolho vermelho ou eu escolho preto. Eu vou no preto. Vai, preto, preto, preto. Rodando a roleta. Bora. Mano, vai, vai. Eu não quero perder. Não quero perder. Essa é a última, hein. Se eu ganhar, ganhou. Se eu... Ganhei. Ganhei. Parei. Parei. Não. É isso. Você tem que saber a hora de parar. É isso. Ó. Ó, subindo o saldo. Sobe, sobe. Treze mil e seiscentos reais, rapaziada. Tá bom. Tá bom pra vocês, rapaziada. E eu vou fazer o esconde-esconde premiado, patrocinado pela Blaze, mano. É isso mesmo. Vem com a gente. Mano, eu tenho certeza que desse dinheiro que eu peguei aqui e comprei o iPhone, mano, um dos meninos lá de baixo vai, mano, ganhar esse iPhone, tá ligado? E vai ficar muito satisfeito. E é isso, mano. É muito da hora eu ter esse patrocínio da Blaze porque, mano, eu consigo trazer a felicidade pros meus amigos, tá ligado? E eu acho que isso aí, mano, não tem preço que pague. E é isso. Se você gostou do site da Blaze, mano, bora com a gente. Lembrando, mano, tem um bônus de boas-vindas. O que é o bônus de boas-vindas, Léo? É isso aqui, ó. Mano, pacote de boas-vindas de cinco mil reais. Novos jogadores receberão bônus de até cinco mil reais. Ah, como que funciona? Eu coloquei cem reais. Você vai ganhar mais cem. E isso vale até cinco mil reais. Por exemplo, ah, coloquei dois mil reais. Você vai ganhar dois mil reais de bônus. Entendeu? E isso vale até cinco mil reais. É isso, gente. Espero que você tenha gostado do site da Blaze. E partiu, mano. Agora pro esconde-esconde premiado valendo um iPhone 11, mano. Bora. Então bora começar, rapaziada. Porque agora eu vou esconder mais um iPhone pros meus amigos, mano. Tá minha namorada aqui agora. Eu vou chegar, amor. Mor, não vou... Eu não vou levar, amor. Não vou dar nenhuma dica. Mas você tem que procurar, sabe como? Igualzinho, Gapes. Igualzinho ele. Eu vou ligar ainda, eu vou indo atrás, amor. Ô, gente, ó. Todo mundo fez uma votação aqui que o Gapes não ia participar. É certo isso? Sim. Pera aí. É certo isso? O Gapes fica ou o Gapes sai? Sim. O Gapes fica ou o Gapes sai? Não. Mano, e aí, Gapes? Eu acho que vídeo é vídeo. O quê? Hã? Vídeo é vídeo. Tem que... Eu saio e eu quero que o Gapes procura por mim. E o que eu falo pra melhor e eu a gente esconder. Vocês aceitam isso, gente? Sim. Saiu um a menos e entra o Gapes. Justo, democracia e justo. Não, Gapes. Procura e as palavras da minha mãe. Mano, você é todo molhado. Se você achar esse iPhone, é seu. O Gui tá saindo porque ele quer. Eu quero, eu quero que ele... É seu. Mas aí, se ele quiser me dar quentão depois... Não, sai fora. Não dá pra comprar ninguém. Eu não quero. Dani, vai procurar. Eu tento, mas filha da mãe... Ô, Léo, e vai ser outro igualzinho esse daqui? Igualzinho. Ai, tô muito. Mano, igualzinho. Gente, então bora, então. Marcha lá pra salinha. Vai se esconder que eu vou esconder o iPhone aqui embaixo. Vai, mano. Coronado, vê se acha pra nós o bagulho. Não fala onde tá. Mano, vou falar. Não posso falar. Mano. Vai ser na casa inteira? Mano, na casa inteira. Chega lá em cima, eu vou dar dica pra vocês. Eu vou ver onde que eu vou esconder. Vai lá, Jamie. Vai lá, Gabs. Deixa uma GoPro boa no Gabs que ele vai... Mano, todo mundo tá subindo na salinha. Boto. Boto. Tão vendo a hora aí, ó. Vai, 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 vai. O que vai participar? Eu tenho uma ideia. Vai ajudar eu? Vou. Não, espera, espera. O povo, o povo é raro, o povo... A minha ideia vai ser genial, mano. Sua ideia é genial? Genial, genial. Demorou. Gente, eu vou esperar o povo terminar. O que que eu... O que tá fazendo? Vai todo mundo... Tá vendo? O povo não vai pra sala, mano. Ninguém vai passar aqui, ó. Boa. Quero ver. Não, vai pra sala. Vai, 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 vai. Vem, vem. Ó, ficou todo mundo aqui, hein. De ver se vocês... Aprova? Aprova com a prova. Hum. O que vocês acham de colocar o iPhone do outro lado do rio? Ah, não, mas aí já acabou de... Não, mas nem... De novo. Ó, vou fazer aquele plano. Qual que é o plano que você tem primeiro? O meu plano, segura aqui, Gui. Ó, o meu plano que eu tenho... Por que que não abre a caixinha e esconde só a caixinha? E quem achar a caixinha não vai ter o iPhone esconde só o outro lugar? Coitado, cara. Vamos, vamos. É que o lá é a pessoa que tem que tirar. Isso que é legal. É o seguinte, gente. Eu vou pegar o iPhone, Gui, Gui. Vem cá. Vou fazer aquele plano lá, tá? Mano, mãe, ó. Tá. Mano, eu tô com medo de alguém não tá, tipo, vendo. Não, não tá, não. Vai, bora, bora. Ah, é nada que você vai colocar lá. Mano, esse aqui vai ser o meu esconderijo. Você vai ver o meu. Nossa, ninguém vai achar. Ninguém vai achar. Ninguém não. Esquece, esquece. Ninguém vai achar. Esse aqui, hipoteticamente, tá fácil, porque tá dentro de casa. Mas tá difícil também. Ah, não. Deixa eu dizer. Tá fácil, tá difícil. Sabe por quê? Vai chegar uma hora, todo mundo vai pro clã em todos os lugares, certo? Não, ninguém vai achar. Ninguém vai achar. Eu vou falar, tá dentro de casa. Aqui dentro de casa, Adriano, é uma bagunça. Depois eu vou falar, tá aqui na parte da piscina de trás. Eu posso participar? Não. Não, tá louco. Você entendeu como que vai funcionar a dica? Eu ia fazer esse de primeiro, só que o Renato falou pra pegar o caiaque e tacar na água. Vamos lá chamar o policial? Vamos, vamos. Ô, Gui. Mole o seu pé. Vai com o pé molhado. Mole o seu pé. Você quer que eu olheu o caiaque lá na água? Joga, hein? Ah, não, mas ninguém vai pular e depois vai ter que buscar. Ô, não dá dica pra ninguém. Vou lá chamar o povo, hein? Bora, 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 bora. Ué, você colocou esse fogo agora com o que vai passar. Bora, vai, vai. Bora, bora, bora. Não dá para falar. Rapaziada, ó, presta atenção. Seguinte, dessa vez não está no lago, não precisa pular para fora da casa. Tá na casa, não tá na parte de cima aqui, não tá dentro dos carros e não tá na parte da moto aqui, mas pela casa inteira, daquele jeito que você já tá acostumado. Lá ou no gramatório? Sem palavras a declarar. Não, mas agora não tem palavras a falar, certo. Boa lá, rapaziada! Aí foi o 11! Boa lá, rapaziada! Aí foi o 11! Vamos, Leitão! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Olha a multidão! Mano, vai ser muito demais! Mano! Vai ter numa espada aí, meu irmão! E aí, cara, é todo. Atenção! 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 Vem! 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 Mano, não tem que estar procurando aqui na face. Vem! Vem! Bem, vc ela vai vir aqui fora de escola assim, não vai ficar lá. Vem! 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 Foda-se, bicho! Vai, gol! Sai, sai, sai! Vem, 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 vem! Mano, gente! Mano! Olha, 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 olha! Mano, deixa eu ver, deixa eu ver! Mano do céu! Eu gosto de ficar aqui, rapaziada, porque eu consigo olhar tudo essa parte de baixo, eu consigo olhar, mano, tudo aqui essa parte de cima, tá ligado? Tudo, mano! Eu consigo olhar, mano, onde os meninos estão, eles estão procurando ali dentro, tem gente procurando aqui fora. Mano, a Dani tá procurando aqui na parte de baixo. Mano, lembrando que tem a parte de baixo toda, que ninguém foi pra lá. Não, onde aí, mano, eu pensei que você vai pular com as vizinhas? O Boto, a Paulinha e o Bruno tá muito perto. Que tá dentro da casa, não tá fora. Cadê, mano? Cadê, mano? Vai pra ali, onde tá, velho? Velho, não sei, cara! Caralho, parceiro, não é possível uma coisa dessa! Parceiro, não é possível, parceiro! Tá dentro de façaqueiro nessa porra? Preste atenção na dica! Preste atenção na dica! Vai, Gabi, vai, amor! Vai, amor, não posso! Não posso! Mano, eu vi pessoas passando muito perto mesmo! Mano, eu falei no vídeo as pessoas! Mano, mano, muito massa, muito massa! Mano, esse esconderijo tá muito massa! Ó o Gorlin, Vitão, Dani, Jemão, o Boto tá ali dentro, coronado ali! Mano, tá todo mundo procurando! Tá muito massa! Tá muito massa esse jogo! Eu tô gostando, gente, de verdade mesmo! Se você gosta de desconto, desconto premiado, deixa o like! Bora, rapaziadinha! Vambora, vambora, vambora! Vamos dar uma dica? Dica, dica! Aqui fora, aqui fora! Eu vou falar dica, eu vou falar dica! Vou chamar o povo ali pra dar dica! Ô, eu vou dar dica, sobe aqui! Eu vou dar dica! Eu vou dar dica, vocês estão aí embaixo, ó! Vocês estão preparados pra grande dica? Bora! O iPhone está dentro de casa! Na parte de baixo aqui, ó! Mano, agora começou a funilar! Começou a funilar! Aqui, ó! Não, dentro de casa! 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 Cuidado de casa! Cuidado de quebrar as coisas, gente! Tá chegando, pô! Vai, gente! Fora! Vai, gente! Fora! Vai, gente! Mano, meu Deus do céu! Gente do céu! O que tá acontecendo? Velho! As coisas já estão tão tão bagunçadas que... Mano, o iPhone não está mais no mesmo lugar! Vai, gente! Fora! Mano, meu Deus do céu! O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Velho! As coisas já estão tão tão bagunçadas que... Mano, o iPhone não está mais no mesmo lugar! Ele caiu! O iPhone caiu! Vai, gente! Ai, meu Deus do céu! Mano, do céu! Os caras estão destruindo tudo! Mano, mais uma dica! O iPhone tá pra cá! Da piscina! Vai! Bora! Bora! Vai, gente! 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 Pegue com carinho! Pegue com carinho, Pegue com carinho, Pega essa poupada ali, pera! Mano do céu, mano do céu, meu deus, meu deus, ai meu deus, ai meu deus, ai meu deus. Olha isso, achou, achou, o Jota achou. Ei, 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 ei Mano, os cara Os cara destruiu A casa, mano Que isso Mano Ô Vitão, que isso Não, vem cá Que raiva Mano, uma pessoa pegou a almofada E colocou dentro da piscina Aí os cara viu a almofada na piscina O Gabi, o Vitão, caiu Ele chegou Ele falou assim, eu achei Ele foi lá no escritório pegar o do Gabi O Gabi tirou a almofada O outro pegou o travesseiro Mano, muita gente O Gabi sentou em cima da almofada A Paulinha tirou a almofada O Gabriel pegou a almofada Abriu a almofada, tatiu Eu falei, mano, ele vai ganhar dois iPhone Não, aquela que você pegou Era do lado Você abraçou, mano Ele abriu Mano, foi muito massa Jota, parabéns Jota Mano, procurou bem, mano Procurou bem Deixa eu falar um bagulho aqui Ninguém sabe O Gabizão falou Eu e o Gabizão, a gente era aliado Eu e ele Verdade Mentira Verdade Eu e ele era aliado A gente dividiu o iPhone dele Mas eu ia deixar pra ele Porque ele tava sem E aí eu ganhei Tá vendo, humildade Humildade Mano, de verdade mesmo Parabéns Parabéns aos ganhadores Muito obrigado Os participantes todos Que vêm aqui Tentar ganhar Mas perderam, infelizmente A vida não é só ganhar também, né Então é isso, rapaziada Chegou a grande hora De abrir Aqui, ó Vou botar o dedão aqui E puxar Mano Vai Jota Vai Jota Parabéns, mano Vai, abre a caixinha Vai, ó Que lindo Parabéns, Jota Abre, abre, abre Mano, é isso Vou deixando esse videozão por aqui Se vocês gostaram dos contos Os contos premiados Valendo iPhone Deixa o like Valeu Falou Fui